Novidade no transporte público de São Luís O novo sistema de bilhetagem eletrônica já começou a ser implantado nos ônibus urbanos e semi-urbanos da capital Esse cartão vai poder agregar outras trilhas de outros serviços Então vamos imaginar que a própria UFMA deseja fazer um controle de frequência ou um posto de saúde ou uma questão de vacinação Então esse cartão tem uma capacidade de agregar muito mais informações e os entes públicos que tiverem interesse de cruzar essas informações para prestar um melhor serviço vai estar à disposição deles também Entre as novidades está o uso de uma nova carteira digital pagamento da passagem via Pix e QR Code reduzindo assim a quantidade de dinheiro circulando nos coletivos Tudo com o simples uso do celular Em uma segunda etapa vai ser possível fazer recarga no próprio validador por meio de cartão de crédito e débito O uso da biometria facial como a melhor resolução vai permitir uma identificação mais precisa do usuário evitando fraudes Como a câmera tem uma resolução bem melhor que o validador antigo nós estamos estudando ainda a viabilidade de uma conversa com a Secretaria de Segurança Pública para ver análise dessas imagens ou se possível uma transferência em tempo real para identificar qualquer tipo de suspeito Na fase de substituição dos antigos pelos novos validadores os dois modelos vão continuar funcionando Os usuários do transporte público devem ficar atentos à divulgação dos postos de atendimento para a solicitação da carteira digital As informações vão ser divulgadas nos terminais de integração coletivos e redes sociais da Prefeitura e SMTT As informações podem ser solicitadas pelo e-mail atendimento.bilhetagenslz.com.br